Música Hey, galera, aqui é o meu vídeo Galera, dessa vez Estamos aqui para o Música Bom, galera Dessa vez não temos novidades Na verdade eu tenho, mas eu vou deixar em segredo Por enquanto aqui no canal Bom, mas eu tenho uma coisa para dizer Essa semana, né, as jogadas são épicas Para caralho Bom, galera Não quero ficar enrolando vocês Então, bora para os mitos semanais Em quinto lugar, Kamaçusa Kamaçutra? Kamaçusa? Bom, esse é o quinto lugar dessa semana Ele está ali marcando fora Ele dá um tiro, né, para o cara de trás Não acertou o cara da frente O mito semanal, aliás, passado Que o lugar fez também Ele dá um tiro na bunda do cara do time dele Ele puxa sua up E dá um no scope Já para começar Já dá um quick scope Muito lindo Dá outro no scope Já liberou o mesmo selo duas vezes Who need aim? Ele já está marcando ali fora Ele está Está meio recuado Com medo que apareça O inimigo Porque só falta mais um Ele já levou quatro do outro time E agora só falta esse último Aí ele vai avançando Ele viu ali o inimigo Tentou dar um tiro Não acertou Apareceu Já foi para cima E pegou o kill Tentou dar um tiro Em quarto lugar Razer I kill you Provando português Também pode Para de separe No mito semanais Caralho Cara Eu não sei Para ser português Bum Pessoal Não Não vou narrar essa coisa Como se eu fosse um português de Portugal Bom Ele está ali marcando No fundo ali Da Dust2 Com a sua P2000 Ele levou ali Um hackshot Na primeira balita A única balita Ele já vai avançando pelo fundo Sem medo de ser feliz Porque o pessoal do outro time Já entrou ali pelo meio Ele vê o inimigo De costas E quando o inimigo está de costas Não dá para perder a chance De passar a lambida nele Bom Ele já pegou ali Seu primeiro selo lambida Eu já dei um spoiler Primeiro selo lambida Ele já vai entrando ali Para o bombe B Porque ele sabe Que o pessoal está por ali Pega o C4 de costas Brinca um pouco E leva na facada Com o seu segundo Kill na lambida E em terceiro lugar Voltando para o meio de semana Bart Bom Aí está O nosso terceiro lugar Bart Novamente aqui no meio de semana Dessa vez ele não vai dar nenhuma facada No outro meio de semana Ele deu três Bom Ele deu a cara ali Ele viu que tinha um inimigo Deu o single Um na balita de AK Aí ele parou ali Deu aquela digitada no chat Daquela zoada no chat Já avançou ali Para dentro do bombe Tacou aquela flecha Para tentar cegar os inimigos Ficou um pouco seco Com a própria flecha E já foi ali Para marcar De cima da caixa Pegou o seu primeiro kill Ali da caixa Já desceu Voltou a marcar Né Ele ficou Segurando ali Naquele ponto Só esperando Alguém dar a cara Aliás Um ponto bem estratégico Gostei dele Acho que eu vou usar Viu o ponto da arma Começou a atirar igual ao loco Levou o seu terceiro kill Ali já Aí ele Deu uma olhada ali Pela janela Recarregou sua AK E já deu a cara novamente Ele não viu o inimigo Tacou uma granada Com a mão direita E tacou E tirou E sei lá O cara desesperou E foi algo Meio bizarro De se assistir E aí E aí E aí E aí Música Em segundo lugar, levando a medalha de prato, mid-semanais número 7 Tsuko Bom, galera, essa jogada me lembrou muito o primeiro lugar dessa semana passada Só que digamos que esse aí, ele concretizou a jogada, ele completou ela Bom, chove granada ali no meio, chove flashbang Ele entra, já leva 1, 2, 3, 4 headshots de M4 a 4 E completa tudo com uma P2000, levando o headshot, levando o quinto player em headshot em questão de segundos E em primeiro lugar, levando a medalha de ouro do mid-semanais número 7 VV Olá! Eu sou aquele que traz o pior conteúdo de ConcertStrike Global Office do Brasil Mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu fiz essa intro aqui Pouco conhecida, né? Pouco Quase nada conhecida aqui no cenário do CS no YouTube Bom, ele já levou aquele primeiro kill, já roubou a alpe ali do cara Eu estralei meu dedo, vai sair no áudio, que é uma beleza isso Bom, ele fica ali mirando, mirando, mirando com a alpe Ele sabe que tem duas pessoas lá no bomb Porque só tem dois caras vivos e eles são no bomb Ele leva o seu primeiro kill marado E agora vocês vão entender o porquê da introdução Do meu grande amigo Pinkride Bom, ele vai ali, dá um pulinho, dá outro E dá um single pulando de USP Pra quem não entendeu, Pinkride fez um tutorial de como dar esse tiro Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo semanais Se você gostou, deixa aí o seu like aqui embaixo E se você gostou bastante, deixa seu favorito, deixa seu comentário Diga aí o que você achou do vídeo semanais E, bom, galera Eu não falei no começo, mas eu tô tentando fechar uma parceria aqui pro canal Não sei se vai mudar muita coisa aqui pra vocês Mas é algo que eu gostaria de contar, né Porque eu gosto de interagir bastante aqui com vocês, galera Então, é só isso Essa finalização aqui, eu acho que vai ser a mais curta que todos os mil terminais Essa eu tô enrolando pra caralho pra terminar Mas, eu acho que vai ser a mais curta que todos os mil terminais É aquela coisa, né Se você gostou, like Deixe seu comentário, porque eu gosto de ler os comentários E, seguinte, galera Um abraço E fui!